Neste vídeo vou começar então por cortar o quadro da mota que eu estou a fazer, é um projeto de uma Johnway 125 Big Boss. Vou então começar aqui por cortar o quadro e o que eu vou fazer é o seguinte, aqui o tubo anteriormente, quem ainda não viu pode ver no vídeo anterior, este tubo aqui, como tem aqui o número de série, eu já estive aqui a raspar para ver, não posso tirar este tubo daqui, porque senão a polícia vai implicar. O que eu vou fazer, vou cortar o tubo, vou acrescentar o tubo até cá abaixo e fazer um suporte aqui embaixo, para poder eliminar isto. Já comprei tubos, como podem ver, vou fazer dobras nos tubos e o que eu depois vou tentar criar vai ser algo a partir do zero, a partir daqui, fazer a trezeira toda, para poder arrancar isto tudo fora, que é para eu poder pôr aqui uma estética bonita, para não ser uma mota simples. Já vi um vídeo de uma que me mandaram, mas não gostei, porque o quadro está muito básico, basicamente as pessoas não alteram grande coisa no quadro e fica feio. Metei o depósito aqui assim alto, fica feio, a cabelagem fica toda à vista. Já vi uma que soldou aqui uns ferros de um ao outro e pôs uma rede que é para esconder tudo e aquilo fica feio e eu quero pôr esta moto a mais bonita possível. Se é para fazer, é para fazer como deve ser. Vou então começar agora por cortar aqui o tubo e já vão ver aqui o pedaço que eu vou arrancar fora. Eu não estou a tirar medidas aqui, normalmente eu nunca tiro medidas às coisas que eu faço, faço de olho. Ou seja, aqui eu vi que estava a começar a fazer a curva, foi onde eu cortei, que é para ir a direito. Cortei aqui embaixo, estou agora a cortar aqui e aqui, que é para arrancar este pedaço fora, que é para eu limpar isto daqui, que é para eu poder ter espaço para poder fazer aqui então soldadura. Depois de arrancar agora isto fora, que isto está praticamente solto, vou então começar a criar aqui algo para a parte de trás. Vou só arrancar aqui este bocado aqui para vocês verem. Pronto, arranquei fora, arranquei este pedaço todo. Eu não me di nada, eu apenas agarrei e cortei. Aos poucos eu vou fazendo isto. Ele estava neste caso nesta posição. Pronto. O que eu fiz? Pus aqui umas baterias no carro, neste caso, como eu não tenho macanharia para poder ficar com a moto à direita. Antes de cortar, pus a moto à direita, para que este tubo aqui não entorte, porque senão ela aqui vai fazer muita força. E agora vou fazer aqui, então, soldar aqui um tubo à direita, para poder fazer aqui o suporte. Já criei aqui o suporte. Pronto. E só dei um pingo de solda, que é para, caso veja que não vai servir, tem que arrancar fora. E assim, sempre dá para segurar, aqui o pingo de solda. E já soldei aqui também o tubo. Agora, como podem ver, eu vou soldar agora o resto. Irá ficar assim. Pronto. Já desaparece aquela zona toda que eu tinha aqui. Ficava esquisito. Já vai ficar aqui um quadro um bocado diferente. Vou só, então, acabar de soldar. Que é para começar, então, aqui a ver se começa a fazer aqui alguma alteração neste lado. Pronto. Já dei aqui, então, um pingo de solda para reforçar aqui o tubo que eu pus. Reforcei aqui e aqui. E depois isto irá ser retificado tudo. Volto a soldar, que é para encher lá por dentro. Retifique e não se vai notar que foi cortado aqui. Pronto. Criei ali assim o apoio. Pronto. Como podem ver, eu podia alterar o mais simples possível. Que seria, como eu vos disse no início, que agarrava e punha, como vi uma, aqui com os ferros, uma rede e disfarçava. Mas não. Eu quero uma coisa bonita. Portanto, é algo que eu estou a criar. Ela neste momento está assim. Eu agora vou arranjar a maneira de criar algo ali para trás. O meu grande problema aqui será os apoios do motor. Isto tem aqui apoios do motor, de um lado e do outro. E este já tinha sido soldado. Mal soldado, como podem ver. Então, eu vou ter que criar algo a partir daqui. Mas tenho que ter atenção porque este apoio do motor está agarrado nesta estrutura. E é a estrutura que eu vou ter que alterar toda. E depois também, os amortecedores. Vou então retirar aqui os amortecedores. Que é para poder ver a roda, como é que vai ficar. O amortecedor, onde é que vai ficar. E a onda que eu vou começar a dobrar os tubos. Eu os tubos, como eu vos mostrei há um bocado, tenho aqui. Vou fazer umas dobras e vou tentar pôr aqui a acabar. Eu podia fazer a acabar redondo, neste caso. E depois punho ao banco, mas eu não quero. Eu vou fazer, em princípio, para ficar mais em bico que redondo. Eu já vos vou mostrar, mais ou menos, aqui a minha ideia. Como podem ver, cortei a parte de trás da moto. Tenho aqui o bocado. Pronto, isto arranquei fora. Em princípio, irei aproveitar, se calhar aqui, para fazer os amortecedores, estes bocados de apoio. E onde eram os apoios de fábrica, aqui eu aproveito também. Pronto, o que eu agora vou fazer, vai ser criar a parte de trás. Vou agarrar aqui em dois tubos, vou dobrar os tubos. E vou tentar aqui criar algo mais porreiro, aqui para a traseira. Como podem ver aqui, os ferros. Eu tinha aqui uns ferros direitos. O que é que eu fiz? Soldei os dois, para ficarem agarrados. Para poder, quando for a dobrar, dobrar os dois certos. Pronto. Eu agora, ao fazer esta dobra, eu encostei, neste caso, eu como não tenho maquinaria, encostei o tubo aqui numa jante que eu tenho aqui de um carro. Está sem pneu. E fiz a dobra através da jante. Ficou assim. Então, o que eu quero fazer, vai ser algo assim, que acabo depois em bico, ali na parte de trás da roda. Eu vou agora só fazer aqui uns cortes, dar ali um pingo de solda, para tentar assegurar mais ou menos aqui assim a estrutura, para vocês terem noção de como é que vai ficar aqui a parte de trás. Ainda não soldei. Vou só aqui tentar mostrar mais ou menos aqui a minha ideia, que será esta assim. Pronto. Cortei aqui a base que estava aqui. Cortei fora. É onde eu vou soldar aquele. Depois, endereço aqui a chapa e soldo também a chapa. E vai ficar assim a ponta da mota, no fim. Neste caso, vai ficar assim em bico. Depois, irei fazer aqui uma estrutura, para levar então, pois, o banco, para ficar a direito. Irá ficar mais ou menos deste género assim. Vou só dar aqui uns pingos de solda, para poder assegurar tudo, para poder ver então como é que vai ficar aqui a traseira. Já dei ali o pingo de solda, para poder assegurar. Agora já está seguro ao quadro. O motor ainda está solto, porque ainda tenho que fazer os apoios do motor. Agora, o que eu vou fazer é os apoios dos amortecedores. Eles vão ficar naquela posição. O que eu estou a fazer é a estrutura antiga dela. Cortei. E vou adaptar os apoios aqui no quadro. Tenho que agora arranjar aqui uma maneira de os prender. Para ficar em esta posição assim. Para ficar bacana. Depois, os apoios do motor. Ao fazer os apoios do motor, tenho o motor seguro à mota. Tenho o quadro já rijo neste caso. Depois é só fazer a estrutura aqui para cima, para o banco. Desmontar tudo. Soldar tudo bem soldadinho. Pintar o quadro todo. Voltar a montar a mota. Praticamente tenho aqui a mota pronta. Também me falta fazer o depósito. O depósito ainda tenho que ver, porque eu quero uma coisa o mais escondido possível. E tenho que arragar a maneira também onde vou pôr a bateria. Se alguém tiver alguma ideia, esteja à vontade. Deixem as vossas sugestões aqui no meu canal. E vamos agora então soldar aqui o apoio do amortecedor. Tenho os apoios já concluídos. Atenção, só dei um pinga ainda de solda para poder fixar. Neste caso, os amortecedores ficaram assim deitados. Vou aqui tentar-se mostrar. Como podem ver. Estão os dois cerdinhos. Pronto. Eu, para deitar estes amortecedores, tive que cortar aqui assim um bocado. Este motor tinha aqui assim um apoio. Que neste caso não estava sem fazer nada. E eu cortei-o fora. Este apoio é o que ia fixar à caixa do carburador. À caixa do filtro de ar. Eu não vou pôr a caixa, vou pôr um cónico depois nela. Portanto, não precisei de utilizar aquele espaço. E cortei. Ficou neste caso assim. A traseira está a ficar assim. Pronto. Falta-me agora criar aqui os apoios do motor. Os apoios do motor. Vou utilizar aqui os antigos. Vou cortá-los daqui e vou assodá-los lá. Vou agora fazer aqui então os cortes. Pronto. Tenho aqui os apoios feitos. Como podem ver. Dei só um pincel para poder segurar. Que é depois para poder ajustar se for preciso. Os amortecedores também já estão no sítio. E a traseira está assim. De momento não vou conseguir fazer mais. Mas depois irei aqui acabar a zona aqui. Criar aqui a zona aqui do banco. Que ainda não sei o que é que vou fazer. Mas de momento está assim. A moto está um pouco mais baixa. Ela também está baixinha. Pronto. E a traseira. Acho que assim está fixe. Não sei o que é que vocês acham. Aqui a zona aqui da meio do quadro. Também já ficou mais bacana. Assim. A minha intenção é arranjar um depósito. Para pô-lo aqui assim no chão. E está porreiro. Em princípio. Já vi que aqui há espaço. Em princípio posso pôr aqui a bateria. Nesta zona. Que não se vai ver muito. E vai ficar porreira também. O que é que vocês acham aqui assim nesta traseira. Ainda não está concluída. Pronto. Mas já se nota aqui alguma diferença. O velante também não vai ficar este. Vai ficar um velante muito mais baixo. Mais pequeno. Que eu vou cortar também ali um bocado. Em princípio do quadro para poder baixar. E é assim. Comentem. Deixem aqui as vossas sugestões. Se gostaram do vídeo. Mais uma vez. Põe um like. Partilhem. Alguma dúvida que tenham. Podem contar comigo. O que é 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 que é